Tudo bom, continuando a nossa game play, de Skyrim SE hoje estou aqui nesta fazenda, perto de Riften, para fazer um vídeo, sobre uma missão especifica é com este NPC, e precisamos entregar o arco dele, que tem o seu nome mesmo como é uma missão muito especifica, e um item especifico, resolvi fazer isso em um vídeo separado pelo menos na pesquisa do Youtube, isso pode entregar mais facilmente, as pessoas que tem dúvidas sobre essa missão, do que misturar ela, com um monte de missão aleatória, que temos no game é um conteúdo que temos disponível, eu peguei esse arco, há muito tempo atrás quando passei em Riften, fazendo a missão principal, que passamos por esses esgotos e também pela base da Guilde dos Ladrões, faz muito tempo isso daqui, vou mostrar a localização exata que ela fica dentro de um baú, claro que a forma correta de iniciar essa missão é falando com o NPC, ai ele vai dar essa localização, que vamos mostrar aqui no vídeo ai sim, vai estar na ordem correta, porém, é como eu digo, o Skyrim é muito grande e nós exploramos esse mundo, então pode acontecer muitas vezes, de acabar pegando itens dentro de baús, que fazem parte de algumas missões, ai deu para entender, onde quer terminar a situação as vezes, conforme o tempo passa, a gente nem lembra, onde pegou o item e para mim, que faço vídeo sobre o game, explorando tudo a gente tem que mostrar direitinho, a localização de cada item, essa foi uma das cagadas que acabei cometendo no jogo, mais é um jogo muito grande, e acontece, conforme o tempo passa a gente vai jogando, vai aprendendo, como se comunicar com a comunidade mais corretamente, ai vamos aprendendo, como fazer vídeo direito nessa bagaça até hoje ainda não aprendi, mais vamos lá, o item fica aqui, nessa localização, dentro desse baú pegando ele, voltamos no Dravin, entregamos o arco, e completamos a missão que não conseguimos dar uma maldade para nós, nós fazemos simples pegando para os thieves que procuram tudo que nós trabalhamos tão difícil para, não só pegamos o meu bão, mas pegamos todo o nosso bão também, nada secreto para essas pessoas alguns dias atrás, alguns thieves de Rifted broke in aqui e roubam você imagina, foi o único valor que nós tivemos se você tiver a vontade para ir para o Ratway e pegar o meu bão se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, se quiser, me acompanhe nas outras redes sociais se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, se quiser também, me acompanhe nas outras redes sociais nas redes sociais, até a próxima